Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Plants vs Zombies Garden Refare 2. O jogo é nessa versão para o Playstation 4. Nós vamos trocar aqui de personagem então, hoje nós temos missão com zumbis e eu vou trocar para o zumbinho. Vamos dar mais uma chance a ele, né? Afinal, naquele meu vídeo de zumbinho eu acabei não utilizando bem o robô. E agora nós vamos tentar. Nós vamos direto para a sessão de missões que fica aqui na base secreta. Não, não, pera aí, não era aqui, era na... Ih, me enganei, não é aqui. É lá atrás. Eu me esqueci que não é mais na base secreta do Dr. Zumbão. Primeiro eu tenho que provar algumas coisas pra ele em outro local. Tá? Mesma coisa que as plantas, né? A gente pega aqui o norte e aí nós teríamos uma... Um trevo, na verdade, né? Então a gente vai aqui para a zona dos piratas que é onde a gente começou. A gente tinha ajudado um tubarão lá antes e... Muito louco, cara. Vamos falar ali com o pirata. Olá. Agradeço mais uma vez por salvar meu precioso Dentocinho. Grande surpresa do velho Barba Morta. Operações especiais. Vá para o riacho gelado e ajude o velho Barba Morta a curar o escorbuto. Ok. Macacos me mordam. Este velho lobo do mar pegou o escorbuto zumbi. Uma caneca cheia de suco de laranja, o que preciso. Seja útil e vai buscar um pouco, estou pedindo. Ok. Como é que alguém... Como é que um zumbi pega escorbuto? Ah, eu lembro desse riacho gelado. É sinistro, cara. Onde eu enfrentei o chefão dos zumbis lá, utilizando uma P-Shooter. Vamos aqui com o zumbi, então. E vamos começar a missão, mano. Que aqui o barato é louco e o processo não é lento, não. Temos três criptas, então, né? Essas três criptas que nós vamos invocar nossos amiguinhos. Vamos invocar aqui o Superman. Vamos invocar o pirata. E vamos invocar um All-Star. Pronto. Vamos lá, galera. Todos juntos. Sempre juntos estaremos. Nada pode nos deter. Os melhores que o mundo já viu. Este sonho jamais vai morrer. Tá, vamos colocar aqui a bandeira. Aí tem as várias ondas, né? E no final eu ganho um suco de laranja. Claro que esse aqui é um daqueles... Daquelas missões, né? Que, tipo, são bem tosquinhas se você parar pra calcular. Eu vou botar um robô curandeiro aqui. Cadê o robô curandeiro? Aqui, o Dr. Remendos. Ainda bem que eu tenho bastante. Ele é melhor que o Girasol, cara. Porque o Girasol fica largando de tempos em tempos. Já o Dr. Remendos tá sempre ali. Então, tipo, a estação de cura dos zumbis, né? Ela é constante. Vamos ver. Vamos botar um aqui. E vamos botar o que tem mais, né? Tem que comprar uns packs depois pra conseguir mais alguns recursos zumbis. E vamos botar aqui um metralhador. Pronto, tá feita a defesa. Lar! Yar! O escorbuto faz minha perna de pau coçar! Hora da admissão em 1. Vamos pra cima, monstro! Prazer, vandaninha lá, monstro! Uhul! Nossa, isso aqui é muito apelão, cara. O zumbi é muito fora. Só que tem que aprender a jogar com ele direitinho. Porque o HP dele é triste. Vocês estão protegendo aí? Beleza. Eu pego o resto que vem daqui. Calma aí. Nossa! Ai, se a bala vem por baixo, eu salto pra cima. Se a bala vem por cima, eu me atiro para baixo. Só demora bastante pra recarregar as habilidades dele, né? Oiê! Morreu! Tem um upshooter ali, ou impressão minha? Ai, ai! Uhul! Ah, acho que ia me matar com isso aí, né, seu idiota? Doutor! Vai, Doutor Remendos! Isso! Os robôs são prontos para lançamento. De boa, mas eu não vou usar agora ainda. Vou usar na próxima onda. Cadê as inimiga, galera? Onde é que estão as inimiga? Tem um upshooter ali. Vamos lá! Joga ali! Errou! Escapou alguém! Volta aqui! Tem mais uma! Pega ela, monstro! Muito bem! Horda perfeita! Cara, essa aqui demorou bem mais. Era aqui que eu tinha botado um Doutor Remendos e já destruíram, né? Os caras são o bichão mesmo, hein? Tá louco, cara? Explodindo tudo? Tá louco? Cor sim, cor não. E eu lembrei que eu tô colocando o controle em cima da mesa, então vocês estão ouvindo tudo batendo nos botões. Que droga! Jogo ruim! Me esqueci! Provavelmente o vídeo anterior que eu gravei há pouquinho tempo também ficou com esse som, cara. Ai, que lixo que eu não esqueço, cara. Errou! Vem aqui! Morreu! Tem mais malucos ali. O mar da galiléia... Ai, caraca! Vamos invocar o robô! Errou! Toma, minha rajada de mísseis! Os caras tinham me deixado tonto, velho. Vem aqui. Olha os ninhos de leão pra explodir ali, ó. Olha lá os kamikaze. Tá vindo, tá vindo! Nível 3. Oh! Sabe aqui! Eles estão chegando! Disparar míssel! Nossa, que apelação, né, cara? Vai pra todo lado isso aqui. Dá pra curar? Dá pra curar. Beleza, vamos esperar aqui. Opa! O que foi isso? Ah, tá do outro lado. Ah, tá. Era o meu robô dando tiro. Droga! Tomei na cara. Mas tanquei. Energia da bateria tá acabando. Não! Uhul! Vai explodir! Jogo ruim! Finalmente meu lanchinho contra escorbuto. O suco de laranja chegou, né? Nossa, eu achava que era mais. Hora da admissão, vitamina C. Tá, tem umas coisas que a gente tem que atingir lá. Uns alvos. Talvez eu tenha que descobrir qual que tem. Que eles estão se movendo, né? Ah, tá certo. Faz todo sentido. Oh! Tem que fugir, mano. Nossa, o bicho pode demais. Volta aqui! Ah, se eu te pego. Eles só vão fugir, né? Não vão nem me atacar. Matei um. Vai, 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 vai. Pega as tangerina. Tangerina, laranja, pergamota. Todos são coisas que se apresentam. Frutas. Todas são tipo uma laranja, só que diferente algumas vezes. Tá, não consigo pular mais alto que isso, não. Vamos lá, galera. Me ajudem a pegar. Me ajudem a pegar. Espremer as laranjas. Sim, senhor. Opa. Ah, eu te vi. Droga. Nossa, suco de laranja é recebido. Muito bem. Confido. Arr, isso que eu chamo de suco. Escorbuto. Traga o suco para mim. Minha perna quebrou. Então tá, né? Arr, eu sou um pirata. Mais uma missão concluída pelo mestre Zumbinho. Foi bom essa, cara. Foi bom, mas as laranjas estavam correndo demais. Imagina aí o multiplayer contra uma laranja dessas. Não acerto nada, né? Vamos lá. Tem mais missão para fazer do seu pirata aí, ó. Não, nem vem com os carregamentos, cara. Que droga. Eu não quero carregamento. Ficou malouco, né? Cara, eu realmente sou demente, assim. É um grande problema que eu tenho, tá ligado? As pessoas vão olhar assim. Olha o Guilherme na roupa da Oi. Ah, não. Ele é louco. Não vamos lá. Não, amiguinhos. Que droga. Hello, darkness, my old friend. I'm going to talk to you again. Tá, vamos falar com o pirata aqui. Olá. Arr, graças a você, meu escorbuto melhorol. Vamos agora para a corrida do ouro. O velho barba morto é péssimo com dinheiro. Ajude-o com esse problema. Arr, gastei todos os meus dobrões no resort de férias estúpido em areias arenosas. Aparentemente as pessoas não gostam de dormir em desertos enfestados de zumbis. Preciso que encontrem tesouros. Caso contrário, dentro sim eu vamos ter que abandonar o navio. Ok. Missão zumbi. Corrida do ouro. Eu podia doar um pouco do dinheiro que eu tenho também, né? Mas tudo bem. Hum, encontre o barril bravo. Tá lá no fundo, né? É aquele troço lá? Ah, não, não é. É para o outro lado. Que bom, jogo ruim. Barril bravo. Oiê. Uhul. Se fosse fácil assim no multiplayer, né? É, basicamente é para estar na água, né? Tem um piratão ali, ó. Piratex. Olá, tudo bem? Vale baixo, qual é a senha secreta? Miolos. Miolos, miolos. Na verdade, eu nem saber o que é ser uma senha. O que você quer? Velho barba morta. Miolos. Ah, o barba morta te enviou. Imagino que você querer jogar recompensas abundantes. Tem dobrões escondidos nos barris espalhados por aí. Encontre dez dobrões e o velho barba morta pode ficar com eles. Menos de dez e eu fico com o tesouro. Tudo pronto? Ok. Tempo, né? Tempo no vídeo. Vamos lá, monstro. Cadê os dobrões de ouro? Encontre os dez dobrões. Cadê os barris? Nossa, eu não acho barris, cara. Olha que de acho. Deve estar mais perto. O lado errado. Sim, deve estar para cá. Olha ali, ó. Olha que coisa bonita. Tempo extra. Um dobrão de ouro. Uma foda de ouro. Dois. Beleza. Olha ali. Olha aqui. Cadê os barris? Tem mais para cá. Ai, meu Deus. Cai na água. Não, não caí. Dei um beijo na fofe. E sobrevivi. Hoje estou tão sedento. Ah, tem mais para lá. A viver aprendi. Tem um robozinho ali. Aê, dobrão de ouro. Pegamos o quarto. Quatro dobrões. Não sei contar acima disso. Eu te ajudo. Agora são cinco. Nossa, eu estou achando todos os dobrões. Eu tinha visto mais um por aqui, né? Pelo menos eu acho que eu vi. Ou não, né? Ou eu estou ficando maluco. É, tem só um barril normal aqui. Mas eles têm que brilhar para ter um dobrões de ouro. Vamos ver. Aqui mais um. Oito drobrões. Drobrões, né? Dobrões de ouro. Duas maneras de ouro. Hum, tem um lá. Vai faltar só um. Ah, não tem nada aqui dentro. Olha o escondidinho ali atrás de mim. Não. Nada. E ali? Me diz se tem um. Pelo amor de Deus. Ah, está sacanagem isso aqui, velho. Cadê os dobrões de ouro? Deixa eu tirar lá para ver se é. Ali liberou um. É, tem um aí. Só porque era longe. Essas negras. Tempo extra. Falta mais um dobrão. Nossa, estou com coceira na boca. Então usa um garfo para coçar. Ai, que horror. Pronto. Dez dobrões. Maravilha. Pegou tudo. Pegou tudo. O quê? Não pode ser. Eu fui enrolado. Ah, você venceu. Pode ficar com os dobrões. Mande meus cumprimentos ao velho barba morta. Agora, suma daqui. Ok. Meus dobrões. Olá. Missão concluída. Tem ouro. Você conquistou um troféu. Vamos falar ali com o jovem velho aí. O jovem velho. Isso aí mesmo. Você conseguiu de novo, Marujo. Recuperei minha fortuna. Essa insígnia é só para minha tripulação. Então você já faz parte dela. Cuidado, né? Posso roubar ela de volta enquanto você estiver dormindo. Melhor zumbi. Você tirou o velho barba morta de uma bela confusão. Muito obrigado por me ajudar a recuperar meu putim. Que o vento sopra a seu favor. Agora vá se encontrar com o próximo zumbi. Que o tempo esteja bom e o mar calmo na sua próxima aventura. Aquele baú ali é seu. Só te peço para vir limpar meu convés toda quinta-feira. Miolos. Isso aí. Miolos ou sem miolos, cara. Vamos abrir o baú. Capitão, caranguejo, chapéu. Nossa, que divertido. Beleza. Vamos sair disso aqui. E aí nós teremos mais dois. E nós vamos abrir o do zumbinho. Que é o Wimp, né? É nóis, cara. Barato é louco. Umas coisas mecânica magnética aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até mais. Wimp.